Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer, que venceu na votação, foi o macaquinho. Acreditem, isso é um macaquinho, tá? Não é um vestido. Ele é um macaquinho com shorts godê. Olha que graça! A gente usou aquele neoprene que chegou lá do Saia de Saia, que é um neoprene mais fino agora pra gente poder usar primavera-verão. Quem mora aí nos lugares mais quentes pode usar tranquilo porque ele é mais fininho. Olha que charme que ficou! A gente usou essas pérolas também lá do Saia de Saia. Na lateral a gente colocou este galão pra deixar ele mais esporte. Ele pode ser usado com tênis ou com salto, aí fica a seu critério. E é muito bacana a ideia, né? Porque olha só, ele é um shorts e quando você solta fica bem fofo, parecendo que você está com um vestido. O molde dele vai estar disponível no site do 36 ao 56. Então, se você quiser ver o passo a passo de como fazer este macaquinho, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, né? Como vocês viram aí no começo do vídeo, é um macacão. Como ficou muito na dúvida aí a votação entre macacão e vestido, eu decidi fazer um macaquinho mais soltinho com cara de um vestido do Godet. Bom, pra fazer então, eu dobrei o meu tecido, tá vendo? Olha, pra já cortar frente e costas. O molde vai estar disponível no site. Vou cortar aqui então duas vezes, tá? Vocês vão ver que eu vou cortar um pouco mais comprido do que o molde, ok? Só cortar então duas vezes aí, tirando frente e costas do seu macacão. Então, eu vou cortar um pouco mais comprido do que o molde vai estar disponível no site do que o molde vai estar disponível no site do que o molde vai estar disponível no site do que o molde vai estar disponível no site do que o molde vai estar disponível no site do que o molde vai estar disponível no site do que o molde vai estar disponível no site do que o molde vai estar disponível no site do que o molde vai estar disponível no site do que o molde vai estar disponível no site do que o molde vai estar disponível no site do que o molde vai estar disponível no site do que o molde vai estar disponível no site do que o molde vai estar disponível no site do que o molde vai estar disponível no site do que o molde vai estar disponível no site do que o molde vai estar disponível no site do que o molde vai estar disponível no site do que o molde vai estar disponível no site do que Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto